Andem boa notícia, o IAPAR completa 50 anos hoje, sendo referência em pesquisa no agronegócio brasileiro e também mundial. Hoje o IAPAR leva a nomenclatura de IDR Paraná, mas continua sendo sediado em Londrina, onde diversas pesquisas para aumentar a produtividade e a rentabilidade dos agricultores são realizadas. Um dos grandes destaques são os estudos sobre plantio direto, onde o Instituto foi pioneiro, o que possibilitou o desenvolvimento de métodos de terraceamento e a produção de níveis, que possibilitaram recuperar milhares de hectares de solo cultivado e inspiraram projetos similares em outras regiões brasileiras e também na América Latina e na África. E para comemorar a data de hoje está previsto o lançamento de cinco cultivares e também dois livros técnicos. E quem vai falar um pouco sobre essa comemoração do Instituto, que para nós vai ser eternamente IAPAR, é a Vânia Moda Cirino, diretora de pesquisa e inovação. Bom dia, Vânia. Bom dia, Vânia. Bom dia. Prazer em recebê-la. Estamos te ouvindo. Prazer em recebê-la. Eu acho que é uma data muito importante aí, eu estava falando aqui que é eterno IAPAR, né? Ninguém consegue chamar de D.R. ainda, né? Quais são essas novas cultivares e quais são os temas do livro desse dia de comemoração? Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para a pesquisa pública do Estado do Paraná, que estamos celebrando 50 anos da pesquisa que teve início em 72 no IAPAR e continuidade agora no novo Instituto, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR-EMATER, o IDR Paraná. Nessa comemoração, nós iremos então fazer o lançamento de dois livros, né? Um intitulado Plantas Daninhas em Pastagens no Paraná, de autoria do nosso pesquisador já aposentado, Walter Miguel Kranz, e o outro Manejo Sustentável de Plantas Daninhas, sem, no plantio direto, sem o uso de herbicidas. De autoria também do pesquisador que já está aposentado, Francisco Escora Neto. A gente fala bastante em datas importantes de comemorações, mas também se questiona os desafios, não é, Vânia? Nesse momento, quais são os desafios principais na área da pesquisa, investimento, qual a fase que a gente passa hoje no nosso país? Bem, o principal desafio hoje que nós estamos enfrentando para manter o protagonismo da pesquisa que o IAPAR vem desenvolvendo há meio século e também ampliar a atuação da pesquisa, visando atender as contínuas demandas dos setores produtivos, nós necessitamos urgentemente de reposição do nosso quadro de pessoal, que ficou bastante defasado em função das aposentadorias que ocorreram já desde duas décadas atrás, e agora estamos no ápice desses aposentados, e também de investimentos de recursos financeiros para aquisição de novos equipamentos e adequação da estrutura física existente. Nós estamos bastante esperançosos de que, em breve, após superarmos os danos econômicos causados por essa pandemia, e também pelas medidas que estão sendo tomadas pelo secretário, o nosso secretário da Agricultura e pelo diretor-presidente do Instituto, essa situação possa ser brevemente superada. Muito se fala hoje nessas cultivares, nas forrageiras, a gente tem projetos muito importantes dentro do IAPAR de café, de uva, a gente sabe que muitos desses pesquisadores aposentaram, outros já têm substitutos também seguindo nessas linhas de pesquisa, mas o IAPAR também desenvolveu o Purunã, que é a primeira raça de gado paranaense, e eu queria saber também como é que está essa área de pecuária. Bem, nós temos dois programas de pecuária no Instituto. Um programa de pecuária de corte, cujo principal resultado, como você bem mencionou, foi o desenvolvimento dessa raça composta por Unã, que já se encontra difundida e disseminada para os pecuaristas aqui do estado e até de outros estados também. E outra linha de pesquisa na pecuária de corte, além das pesquisas em bovinocultura, tanto na parte de melhoramento genético, como a que resultou na raça Purunã, nas pesquisas focadas em manejo, em nutrição, em reprodução, em sanidade, tanto de bovinos quanto de ovinos. E na pecuária de leite, também nós temos pesquisas que estão, que vêm sendo executadas, né, como desenvolvimento e adaptação de tecnologias voltadas à produção de leite orgânico, tanto para bubalinos, búfalos, e também bovinos. Outras pesquisas também na pecuária de leite, focada em nutrição de precisão, melhoramento das variedades de espécies forrageiras, né, para a melhoria da qualidade nutricional dos animais. A gente fala em quadro de servidores hoje, qual que é o número do IAPAR? Porque tem servidores que vão se aposentando, tem algumas reposições, outras não. Tem centros de pesquisa também, outros pontos do estado. Como é que está hoje o quadro do IAPAR? Olha, hoje, fazendo um resumo bastante rápido, né, nós podemos dizer que nós temos na nossa carteira de projetos 120 projetos em execução, né, que estão vinculados a nove programas de pesquisa. Essas pesquisas, esses projetos, eles resultam em aproximadamente 300 atividades, 300 experimentos, que são conduzidos em sete polos de pesquisa. Nós temos aqui a sede da pesquisa em Londrina, depois temos o polo de pesquisa de Paranavaí, de Pato Branco, de Santa Tereza do Oeste, de Guaracuava, de Ponta Grossa, de Curitiba e região metropolitana. A esses polos de pesquisa estão vinculadas as estações de pesquisa, as fazendas experimentais, como a população conhece. Ao todo, nós temos 21 estações experimentais, que estão vinculadas na região a esses polos de pesquisa. O número total, hoje, de servidores que estão vinculados às ações de pesquisa é aproximadamente em torno de 350. Porém, todo o apoio de campo necessário é dado por funcionários terceirizados, que isso soma em torno de 240 e 250 servidores terceirizados que atuam em atividades de pesquisa nas diferentes estações de pesquisa, que estão vinculadas a um desses sete polos que nós mencionamos. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Vânia, pela sua participação, por estar com a gente aqui. Parabéns mais uma vez pelos 50 anos de APA. Agradecemos imensamente a oportunidade de falar com o público de vocês. Muito obrigada mesmo. É, para nós é uma oportunidade ímpar, né? Porque eu acho que a gente tem que muito valorizar. O IAPAR é um marco para o agronegócio, para a agropecuária, né? Não só no Paraná, mas para o Brasil todo, um centro importantíssimo, com pesquisas. Muitas pessoas até não conhecem todas as pesquisas, né? Quando fogem aí da área, mas acho que é muito importante a gente valorizar. A gente teve nomes, assim, que foram expoentes para o Brasil e para o mundo, né? Eu citava agora há pouco a pesquisa de uva, a pesquisa de café. Então, foram pessoas que trouxeram um grande diferencial para a ciência, para a pesquisa. Então, todo o nosso reconhecimento, os nossos parabéns aí para todos os profissionais do IAPAR, que lutaram muito. A gente sabe que durante muito tempo tem essa luta aí para atrair mais funcionários, para desenvolver melhor a pesquisa. Então, fica o nosso caloroso aí. Parabéns! E que venham mais 50 anos, né? É isso aí! Na Panilz Londrina, 10h45.